A transmissão já vai começar. Enquanto isso, não esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar aquele like. Aí pessoal, vamos fazer uma caçadinha hoje na praia? Um lugar muito bonito, ó. E aí pessoal, tem um sinal aqui, ó. Vamos ver o que é. O que é isso? Olha pessoal, uma colher. Alguém deixou cair uma colherzinha aí. Tá valendo pessoal. Ó pessoal, outro sinal aqui, ó. E aí. Olha pessoal, um papel alumínio Pessoal porquinho aí na praia Tem alguma coisa dentro? Olha pessoal, sujeira de praia Pessoal mal educado, né? Vamos catar aqui e jogar no lixo Tamo junto Pessoal, outro sinal aqui Vamos ver o que é O que é isso? Parece madeira Uma madeira Tem prego nela? Olha pessoal, um pedaço de madeira Deve ser de alguma barraca que quebrou Aí ficou aí o resto Joga ela pra ali É, era só isso mesmo pessoal Vamos que vamos Pessoal, outro sinal aqui Vamos ver o que é Olha pessoal, uma moedinha Um realzinho Olha, dá pra fazer dois mil Valeu Olha, dá pra fazer dois mil Vamos ver o que é Um realzinho 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 É galera Outro sinal aqui Vamos ver o que é O que é Isso Opa, saiu aí Olha cara Mostra aqui o estado Olha, olha o estado da moeda Vira ela Nossa, tá de muito top né Vamos ver se a gente consegue limpar ela em casa né Pra ver como é pra fazer Esse tipo de moeda é Você ainda nem vai pra saber Mas nem vai pra saber que moeda é Olha Que legal Valeu Olha pessoal Bateu o sinal aqui Mas já tá visível em cima da areia Olha aqui Olha aqui Vamos ver Olha o que é Uma tesourinha cara De cortar unha Olha o estado dela E ainda tá fechando Dependa pra aproveitar Se amolar ela Olha Belo achado Show Tá valendo Valeu Gui E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.